galera, você que quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo Fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo Chama na cara top, xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Marcão Gamer Galerinha, no vídeo de hoje, vou estar mostrando pra vocês um novo GST2F, novo método que eu nunca trouxe pro canal, tá galera? Então é por isso que é novo, porque eu nunca trouxe pro canal, beleza? Galerinha, no vídeo de hoje, vou estar mostrando pra vocês um GST2F de compra com Muito top de fazer, tá galera? Muito top e fácil Qualquer pessoa consegue fazer Dá pra você pegar jato, carro do complexo, carro do galpão O que você quiser, ok? Ó, tem que saber pegar, né galera? Dá pra você pegar arte aéreo E quem tá me ajudando aqui na sessão, rapaziada? É o Gustavo Salve pro Gustavo, também salve pro Metal Bala, tá rapaziada? Salve pro Gustavo pro Metal Bala O que vamos nos acertar pra conseguir fazer o glitch, rapaziada? Primeiramente, vem aqui na Warstock E aí, rapaziada? Com a gente vai fazer o glitch de com pra com Vamos precisar ter o com Você e o seu amigo, ok? Os dois precisam ter o com Você e seu amigo, beleza? Aí você vai pegar o carro Tem que ter armazém pessoal de veículos E aí dentro do seu com, galera Você vai deixar um carro E você vai perder No caso, eu vou deixar um LG RH8, ok? Vamos voltar aqui então, ó Então, ó Bem, galera, vamos acertar Um... Uma boate, galera Porque como vou ensinar vocês aqui Pegar o glitch Ou pegar um terror bite Vamos acertar uma boate Ok? Qualquer boate dá certo, galera Qualquer boate dá certo Qual... Se você for pegar outro veículo Que não seja terror bite Ou veículos da... Da boate Você pode... Não precisa ter boate, galera Boate só porque eu vou ensinar vocês A pegar o terror bite Então, vamos acertar, galerinha Uma penthouse, ok? A gente vai ter que bugar A segunda parte do glitch Vamos ter que fazer pela penthouse Vamos entrar aqui então, ó Vem cá agora, rapaziada Aperta aqui, ó Em cassino Aperta no cassino Não era penthouse não Aperta no cassino A primeira parte é no cassino Chegou aqui dentro, galerinha O pessoal do Xbox Vai... O amigo que vai te ajudar Vai subir pro lobby No serviço titânico E você, galerinha Que vai fazer o titânico Que vai pegar o veículo do amigo Vai ligar pro... Vou ser um alerta aqui Vai ligar pro Simion Pro Gerald Ou pro Martin E vai estar solicitando Um serviço, tá galerinha? Pode ser a missão do Gerald Chegou na sessão? Pode também, rapaziada Essas missões que chegam na sessão Então... Aperta aqui, ó Sugestar serviço Essas missões que chegam na sessão Também dá certo, galerinha Não precisa pedir, é... Literalmente Pode ser a missão Que chega na sessão também Cadê? Chegou a missão aqui, ó Chegou a missão do Simion Vamos fazer o seguinte Vamos deixar aberto no convite aqui E agora, galerinha Você... Você vai seguir o seu amigo Que está no lobby do serviço titânico Ele vai ficar no alerta, rapaziada Vamos seguir então, ó Assim que você seguir o seu amigo Voltou pra tela do jogo Você confirma no convite, ok? Vou fazer isso aqui, ó Tô seguindo o amigo Tô seguindo o Gustavo já Assim que eu voltar pra tela do jogo Já confirma pra entrar no serviço Confirmei aqui, ó Vou dar uma tela... Uma tela acinzentada aqui Veio o alerta aqui, ó Vamos esperar vir o alerta Ele tem um maropo aqui mesmo Aí você tá pro gato, galerinha Veio o alerta aqui, ó Você pede pro amigo sair da... O amigo sai, você confirma Muito rápido Veio o segundo alerta Conta 4 segundinhos e confirma, galera Conta 4 segundos e confirma Pronto Confirmou? Tem que aparecer aqui, ó Olhando pra cima do cassino A pressão aqui na sessão de novo Tem que aparecer assim a missão, ó A pressão que a missão inspirou Deu certo, galerinha A pressão que a missão inspirou Deu certo De primeira, galerinha Agora, rapaziada Se você não entender Vamos sair lá fora do cassino agora Sai pra aqui fora Vamos... Aqui pra fora, galerinha Você vai pedir o seu centro de operações móvel, ok? Interação Propriedades móveis Centro de operações móvel E solicite o seu centro de operações móvel, ok, galerinha? Turma É... Depois que você bugou ali O seu amigo Tem que estar aqui no cassino Pra levar o veículo O veículo pessoal de vocês Agora, galerinha Você vai chamar o carro Que está dentro do seu centro de operações móvel Prestou o veículo, galerinha? Beleza Agora, turma O seu amigo Vai estar levando o seu carro Lá na... Lá no glitch da caracaça Lá onde vai fazer o glitch Lá na localização da caracaça Lá em Stand Shores No meu caso O Gustavo Vai levar esse LED pra mim lá Que é o meu carro Que estava dentro do meu com Esse LED aqui, galerinha Eu vou perder ele Ok? Eu vou perder esse LED aqui Então, galerinha O Gustavo vai levar o carro lá E a gente, rapaziada Vamos voltar pra dentro do cassino Pra estar finalizando o nosso glitch, tá, rapaziada? Agora, vamos precisar da Penthouse Pra estar finalizando o glitch Aperta aqui no cassino, ó Deixa eu olhar no cassino, galera Vem aqui no elevador Aqui no elevador Você vai ficar em cima de Penthouse Deixa o cursor em cima de Penthouse Aperta Start GT Online Serviços E agora, galerinha Temos que esperar essas duas opções Ficar branquinha Vem aqui, mandando Andando pra baixo aqui Aqui, galerinha Pode ter mais de um minuto A um minuto e meio Demora um pouquinho, né, galerinha Vou dar uma aceleradinha aqui Até desbugar pra mim Tem que aparecer aquelas duas opções ali, galerinha Tem que aparecer branca, tá, rapaziada Se não, não dá certo o glitch Na aceleradinha aqui, ó Vamos ver se deu certo, rapaziada Serviços Aí, galerinha Tem que aparecer assim, ó Todas branquinhas Agora, rapaziada Aperta o B aqui, ó Aperta o bolinha E vamos ficar apertando RT RT e LB, rapaziada Pra gente estar movimentando aqui, ó Aqui você vai cancelar E confirmar Sem parar, rapaziada Cancela aqui, ó A separar, separar, separar Pra gente entrar na Penthouse Ok Vai dar uma tela bugada aqui, ó Vamos chegar no lobby Chegando aqui no lobby Tem que criar uma tela preta no fundo Desse jeito aqui Quanto é 4 segundos de sair do lobby, rapaziada Sim Você saiu do lobby Apareceu o caído do limbo aqui Perfeito, rapaziada Você caiu aqui na estação O menino mapa, olha O menino mapa tá preto Perfeito, galerinha Você já está bugado Para pegar veículos grátis do amigo Agora, turma Vamos pegar nosso com E vamos estar indo Lá pra onde o amigo tá Lá pro grite da casa, rapaziada Lá em Seed Shores Então, turma Naquela parte do Do elevador Você vai fazer o seguinte Vai ficar de frente pro elevador Vai apertar Start Vai em GTA de serviço E as duas opções ali Jogar serviço Iniciar serviço Tem que ficar branquinho Ficou branquinho? Você vai apertar o botão De ir pro lado Não sei Eu não lembro se é ele B ou RB, rapaziada Você vai apertar o botão De ir pro lado Vai cancelar E material X No PS4 E o A no Xbox, ok? Funciona em todas as plataformas, tá rapaziada? Galerinha Assim que a gente chegar Lá na Seed Shores Eu volto com vocês, beleza? Galerinha Chegando aqui no Na onde o amigo tá No grid da carcaça Vamos fazer o seguinte O seu amigo Já solicitou O veículo Que você vai pegar Já chamou O com dele também, tá rapaziada? O seu amigo Vai chamar O veículo Que você vai pegar E vai chamar O com dele também, tá galera? A gente Vai pegar o veículo Vai fazer o seguinte, galerinha Vai estar Vai estar Vindo com o nosso com De lá do cassino Até aqui na Na marcação, ok galera? A gente Turma Vai colocar o nosso com Num Numa posição específica, tá galerinha? Tá vendo essa carcaça aqui na frente? Vamos Desparar essa carcaça aqui Até lá na frente, galerinha Vamos pegar o nosso com aqui, ó Até na Na posição na frente lá, ó Vamos lá então Ele vai empurrando Normal Ele empurrou até aqui, beleza Agora galerinha Você vai alinhar seu com Com aquela moitinha amarela ali, ó Diz que tá meu com aqui, ó Tem uma moitinha porque não tem Amarelinha ali Você vai Colocar ela Ele Pareio com aquela coisa Galerinha, você empurrou a carcaça Com o seu com aqui A carcaça ficou até no limite aqui, beleza Agora turma Vou mostrar pra vocês Como a posição certinha Que o seu com tem que ficar Então vai nessa moitinha aqui, galerinha, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Já vai nessa moitinha pequenininha aqui O seu com Tem que ficar nessa posição aqui, galera, ó Pareio Pareado com essa Com essa moita aí As duas rodas em cima No meio da vaga E o para-show aqui em cima Do risco branco, ok? Se você quiser pausar o vídeo Vou colocar Perfeito Agora Como eu buguei aqui O meu carro Deu um bug aqui Ele não apareceu Então o que você vai fazer? Você vai chamar o seu com de novo Com de novo Perdão Vai chamar o seu carro dentro do com de novo O seu amigo vai lá no cassino Vai pegar o carro seu Vai trazer aqui pra vocês de novo, ok? Agora turma O seu amigo Já está dentro do com dele E a gente, galerinha Vai dar um passeio com o carro aqui, ó Vai dar um O rolê com o carro Beleza Pegou uma situação boa O seu amigo já está dentro do com dele Ele está dentro do com A gente vai voltar aqui Galerinha, agora presta atenção Que se você errar aqui Você vai ter que bugar tudo de novo, ok? Então o glitch aqui é meio complicadinho, ó Mas é facinho de... Segue o vídeo que você vai atender Vem devagar Aqui é o seguinte, galerinha Vem devagar Você vai dar um toquinho no seu com de leve Um toquinho de leve Vai contar um Ou dois segundos Vai dar sentindo pra direita, ok? Vem aqui agora, galerinha, ó Vamos lá então Dá um toquinho de leve no com, ó Vai levantar Dá um toquinho de leve Só relo no com só Vamos lá, devagarzinho Relou, galerinha Beleza Agora você vai dar uma ré Dá uma ré E vai dar uma encosta na caça A baleia azul, ó Sentindo pra direita, ó Viu a baleia azul embaixo do seu carro Seu carro ficou travado Beleza Você já está bugado Desceu do carro Vem aqui no teu rebate agora Ainda no veículo do amigo O seu amigo Olha, galerinha O seu amigo Vai estar te mandando um convite Do com dele Olha, o Gustavo já mandou já Agora, galerinha Você vai deixar o convite do amigo aberto aqui, ó Vai ficar desse jeito aqui E assim a gente aceitar o convite, galerinha Vai apertar Start, ó Beleza? Vamos lá então Cancela, cabe o serviço do amigo Você vai entrar lá no fundo Confirma qual é a sua de Start, rapaziada Bem rápido Confirma qual é a sua de Start Ok Agora, galerinha Você vai vir aqui em GTA Online É encontrar a nova sessão Vamos aqui, ó Encontrar a nova sessão Pra baixo E você entra na sessão que você quiser Convite, amigo, sessão que você quiser, tá galerinha? Norma de amigo aqui, ó Confirma tudo aqui Confirma alerta, beleza Agora, turma Se cai naquela parte Você não conseguiu apertar Start Você entra no Pessoal do Xbox Entra no YouTube E volta pro GTA Que você vai ficar a boa história De uma história Volta pro online Que tudo vai dar certo do mesmo jeito, rapaziada Vai dar tudo certo do mesmo jeito, beleza? Vamos sair aqui fora da garagem então, galerinha Agora, turma Se tudo deu certo Vamos ver aqui o nosso com Vamos lá Propriedades móveis Centro de operações móvel Solicitar amigo do pessoal, galerinha E o que tem que vir aqui Se tudo deu certo É o nosso Terrorbyte, ok? Chegou ali já, rapaziada Parece que deu certo, galerinha Vamos ver aqui se deu certo, ó Ficando aqui, galera Aí, perfeito, rapaziada Glitch fácil, funcionando Compracom Muito top de fazer, galerinha Você consegue pegar nesse glitch aqui Você consegue pegar Terrorbyte Antiaéreo Aeronaves Carros do Galpão Carros do Complexo Veículos da Boate Qualquer veículo que você quiser, galerinha Agora, turma Como eu peguei o Terrorbyte aqui Vou solicitar meu centro de operações móveis E também, galerinha Vou estar solicitando um carro da B2, galerinha Sim Um carro Elége RH8 da B2 Para estar mandando meu Terrorbyte para B2 E o Elége para deixar dentro do meu com, ok? Vamos aqui, ó Na B2 Vou mostrar um Terrorbyte aqui É, vou esperar um minutinho, rapaziada Eu vou lá, então, buscar Rapidão Uma aceleradinha Para chegar lá Vou pegar o Elége RH8 aqui O carro que você quiser O veículo que você quiser Para estar substituindo o nosso Terrorbyte no com Mandando o Terrorbyte na B2 E o Elége RH8 no meu caso Vou deixar dentro do meu com Eu sou só o nível 2, ó Perfeito Para carregar aqui Chegou aqui dentro, galerinha Pega qualquer veículo que você quer Deixa o Elége de preferência já, galerinha Deixa o Elége de preferência já, ó Pegou o carro aqui Vamos sair lá fora agora Chegou aqui fora, rapaziada Vamos até onde o nosso com está Beleza? Vamos lá até o nosso com Galera, lembrando Qualquer dúvida que você tiver Qualquer dificuldade Pode deixar o comentário Ou bota o vídeo Para você ver de novo Que eu vou estar ajudando vocês Beleza? O grito assim, sim, galerinha Ele não é muito Facinho de acertar no com Mas depois que você pega o jeito, galerinha Você não erra mais Eu não consegui fazer, galerinha Aí eu fui pegando mais dicas aqui Fui vendo os vídeos E consegui, galera Insistir Consistência Insiste no negócio Que você consegue, galerinha Eu insisti Consegui Até que O próximo vídeo do canal, rapaziada Vem aqui, ó No com Confirma a substituição Confirma Pronto, rapaziada O seu Terror Bite Que você acabou de pegar Do amigo Já está na B2, rapaziada Já está na B2, já Pronto Galerinha O próximo vídeo do canal Vou mostrar pra vocês Como fazer o Exeter Tank Mod Beleza? Muito fácil usando esse Terror Bite Aqui, ok? Agora, turma Bora pra minha boate Agora Assim que eu chegar na boate Volto com vocês Chegando aqui na boate, galerinha O que vamos fazer? Como vocês podem ver aqui, ó O meu Terror Bite Já está aqui na B2 Já tá, galerinha O Terror Bite Acabei de pegar o amigo De estar na B2 Pra ele pegar a tonalagem Do Terror Bite original Setinha pra direita Aqui, ó Aí no Terror Bite Setinha pra direita E faz qualquer Uma modificação Do Terror Bite, galerinha Uma modificação simples Aqui, ó Mundo freio Perfeito Sair do veículo Perfeito Sair do veículo, rapaziada Se tudo deu certo Vamos aqui na garagem do Terror Bite Vamos lá Até a porta Vamos aqui, ó Caralho do Terror Bite Vamos lá Ali, rapaziada Terror Bite Mod Muito fácil de fazer, galerinha Aproveita que tá funcionando ainda Porque Rockstar já deu os pets Já deu o pet No G2F do complexo Mas já tem outro método Já que eu tô sabendo Já tem O Cartier Cartier também, galerinha Parece que foi de bala também Beleza? Então, rapaziada Muito obrigado, Gustavo Muito obrigado, Metal Por estar na sessão aí Tamo junto, rapaziada Galerinha Se você quiser Se você gostou do vídeo Já sabe, né Arrependa no botão de like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos E ativa o sininho de notificações Veja, rapaziada E você que quer participar de um sorteio, galerinha De uma conta full Com vários veículos mod para o Xbox One Vou estar deixando o link Para o meu primeiro comentário fixado, ok? Você aí Participe do desaconta Conta topzera, galerinha Conta com vários carros mod Conta com deluxo Conta com charge mod Conta maravilhosa, rapaziada Aproveita Que eu tô quase encerrando o sorteio, tá, galera? Tô quase encerrando esse sorteio aí Pra fazer outro já Então, aproveite lá Já é, rapaziada Qualquer dúvida Posta no comentário Comente o canal só pra você Até o próximo vídeo, falou!